Na verdade, hoje de manhã, por volta de 8h30 mais ou menos da manhã, as equipes da CP Anápolis tomou conhecimento de um roubo de veículo lá pelo setor sul de Anápolis, né? Onde uma senhora, após tomar café em uma padaria, adentrou em seu veículo. Como você falou, tinha adquirido esse veículo na data de ontem, no entanto, não tinha ainda seguro. Ela foi surpreendida por um indivíduo armado, sob grave ameaça, que levou o veículo e os pertences dela, que já estavam no interior do veículo. E ela fez contato, avisou a situação, a polícia, e as equipes da CPE, a partir de então, começou, intensificou o patrulhamento pela região. E em uma... contando com o apoio da PRF, as equipes tomaram conhecimento que o veículo teria seguido o sentido da BR-414, sentido Pirinópolis, e as equipes já estavam fazendo o cerco nas possíveis rotas de saída da cidade. Uma equipe que estava de frente à base aérea de Anápolis visualizou esse veículo em alta velocidade, iniciou-se um acompanhamento. O condutor do veículo, ao perceber que estava sendo acompanhado pela viatura, na primeira entrada ele entrou, uma entrada vicinal, e tomou direção à zona rural, ali da próxima cidade. Numa tentativa de abordagem, esse condutor abandonou o veículo, desceu do veículo, de arma de fogo em punho, efetuou vários disparos contra a equipe, restando outra alternativa a não ser o revide. Ele foi alvejado, e após a equipe constatar que ele estava com sinais vitais, foi de imediato solicitado socorro médico, que compareceu no local do Corpo de Bombeiros, fez a condução desse indivíduo para o Hospital de Urgência de Anápolis, mas, infelizmente, as equipes posteriormente tomaram conhecimento que ele teria vindo a óbito lá no hospital. Valendo ressaltar que ele usou de grave ameaça, ameaçou no momento da ação. A todo momento ele ameaçava matar essa vítima, mas, graças a Deus, não aconteceu. Foi recuperado o veículo intacto e os pertences dessa vítima. Está chovendo em Anápolis? Está nublado? Ontem choveu muito, hoje não. Hoje está tranquilo, o clima está igual aqui mesmo. Pois é, Silvia. Perder a oportunidade de aproveitar um bom clima lá de Anápolis, ficar em casa, quieto. Não, foi para a rua, fazer, praticar o crime, e está morto agora, Silvia. Só queria ressaltar aqui, parafraseando uma fala do Major Fábio Costa, comandante da CP Anápolis, o bandido sempre tem a oportunidade de se entregar. Foi dado a ele a oportunidade de se entregar. Consequentemente, se ele tivesse se entregado, seria conduzido a autoridade policial e tomadas as medidas, ficaria preso, as medidas seriam tomadas. No entanto, ele preferiu reagir e aí, infelizmente, teve que ser... Essa reação dele foi revidada e a polícia militar está sempre preparada para isso. A primeira intenção é fazer a prisão e conduzir a delegacia para ser autuado. Mas, quando acontece essa situação, o bandido, quando ele prefere revidar e não quer ser preso, a polícia militar está preparada para esse tipo de reação.